Quando a gente está observando esse fluxo gênico, então, proporcional à distância geográfica, temos algumas coisas para pensarmos. A gente pode ter a questão da distância geográfica, mas a gente também observa gradientes que são resultados de uma variação ambiental. E foi por isso que eu falei para você que, em muitos casos, as pessoas confundem a variação genética explicada pelo isolamento por distância com o que é explicado pelo gradiente ambiental. Então, são coisas distintas, porque você está avaliando variantes distintas. Quando eu estou avaliando um gradiente ambiental, por exemplo, eu posso pensar na precipitação, eu posso pensar no pH de solo, eu posso pensar também no bioma, eu posso pensar em uma infinidade de coisas, sazonalidade e temperatura, várias coisas que você pode avaliar aqui. Mas aí você tem que coletar esse tipo de variável para você conseguir fazer esse tipo de análise com o seu dado genético. A geografia, ela não traz por si só esse tipo de variante, variável ambiental associada a ela. Aí você pode até extrair, se você quiser, tranquilamente. A gente tem como fazer isso nos bancos de dados. Você utiliza a sua coordenada geográfica e você consegue extrair essas características ambientais dos locais que você está trabalhando. Mas tenha em mente que a gente também pode estar falando sobre seleção. Então, para as pessoas que trabalham com genômica populacional e que tem essa questão da associação com genes que estão sob seleção e tudo mais, é interessante você ter esse viés associado com a parte ecológica, com a parte ambiental. Só que aí você pode usar as questões de seleção, tá? Olhar a nível de gene e tudo mais. Mas, quando você está trabalhando, por exemplo, com microsatélites, você não pode usar essas explicações de seleção. Por que, Nath, se eu estou vendo que tem um gradiente ambiental? Porque você não está avaliando isso com esse tipo de ferramenta. Os microsatélites, eles são marcadores neutros. E por eles serem marcadores neutros, ou seja, eles não estão sob seleção, eles não expressam alguma coisa. Então, por eles serem marcadores neutros, como que você vai avaliar alguma coisa que está sob seleção? Você não vai avaliar. Não tem como. O bicho não vai responder isso para você. Da mesma forma, se você estiver trabalhando com regiões sequenciadas que não são expressas. Você sabe que aquelas regiões não são expressas. Então, por elas não serem expressas, por elas não terem uma cascata de produção lá no final de uma proteína, então, você não tem como avaliar nenhum aspecto de seleção natural. Você simplesmente vai avaliar a deriva genética, porque a deriva genética é um processo ao acaso. Quando a gente está falando em deriva genética, eu estou falando que alelos passarão de uma geração para outra, alelos contribuirão, então, estarão contidos no pool gênico da próxima geração simplesmente por um acaso. Não há uma associação com a seleção natural. Por um acaso, eles foram passados adiante. Geralmente, para explicar isso, eu sempre falo assim, pensa num mar de alelos e pensa que há um barco e esse barco está à deriva. Por um acaso, em alguns momentos, ele vai para um lado desse mar de alelos, por um acaso, ele vai para o outro lado. E cada vez que ele vai nesse lado e nesse outro lado, ele vai mostrando regiões, ele vai mostrando alelos, que serão para a próxima geração. Também gosto muito de pensar, assim, para explicar a deriva genética, pensa num bicho, assim, que tem um potencial reprodutivo fantástico, que do ponto de vista genético tem um fitness, que a gente chama, né? Quando a gente fala de seleção natural, a gente está falando da capacidade também daquele indivíduo deixar descendentes para a próxima geração. E isso é ser fitness. Quantos descendentes você deixa na próxima geração? Porque aí você vai contribuir com o pool gênico, né? Com a constituição genética daquela próxima geração. Mas, se você tiver um indivíduo que tem esse potencial, e por um acaso ele está atravessando ali, o bicho está atravessando uma rodovia, e aí um caminhão passa por cima, por um acaso esse bicho não passou os alelos adiante. Então, não foi o efeito da seleção natural que a gente estava avaliando ali, era o efeito de deriva genética. Então, quando nós trabalhamos com os marcadores neutros, nós não estamos investigando processos de seleção, nós estamos investigando processos de deriva genética. Simples desse jeito. Então, esse mapinha que eu estou mostrando para você, em que a gente tem populações que têm uma constituição genética, que compartilham alelos entre si, mas que, à medida que vai se afastando, a composição vai mudando, é uma heterogeneidade com padrão espacial de variação clinal, e também apresenta um isolamento por distância. Então, esse fluxo gênico vai ser proporcional à distância geográfica, mas a gente também pode ter isso em virtude de ingredientes ambientais, de seleção e tudo mais. Então... 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 Então...